Letra? Sabe sim? Canta bem, lembra? Encontrei Bom partido É velho e doente Quase a falecer Mas ele é rico pra valer Não me conta você Eu já tenho tudo armado Contratei um advogado Que vai passar tudo em meu nome Antes dele morrer 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 Canta, canta bem Você é mais legal Eu sou Bom partido Tô velho e caído Mas muito sabido Vou te contar o quebrou Comprei Todos meus bens Gastei Um prêmio e arte Pra bete Um jetinho Pra piriguete Lá no cassino Com fichas Tudo eu tô rei Tô rei Tô rei Tô rei Errei De partido O velho tá pobre Nunca que morre Tenho uma saúde de quem Eu me Eu me Eu me Eu me Eu me Eu me